O projeto já havia sido aprovado pela Câmara e enviado ao Senado. Porém, como os senadores efetuaram algumas modificações no texto, foi necessário que o projeto voltasse ao Congresso. Na sessão desta última terça-feira, as alterações foram negadas pelos deputados. Agora, compete ao presidente da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, sancionar, vetar parcialmente ou vetar a íntegra do texto. Em situações como os de utilização de abrigo pelas vítimas e de acessórios de monitoramento, os gastos serão também arcados pelo agressor. O texto prevê ainda que os bens da vítima de violência doméstica não podem ser utilizados pelo agressor para a quitação dos valores e nem como moderador de pena ou substituição de restrição de liberdade para pecuniária. Uma das emendas negadas supõe que a indenização ao SUS só aconteceria depois que todo o processo ser julgado na instância criminal. Já a relatora da emenda, deputada Rose Modesto, pelo PSDB de Mato Grosso do Sul entendeu que este fato provocaria lentidão entre as partes.